Atenção, a gente já começa trazendo pra você a informação, porque a polícia de Santa Rita do Rio Parque prendeu em flagrante três indivíduos suspeitos de terem praticado um roubo contra uma funcionária de uma lotérica na cidade. Após o roubo, a polícia civil e a polícia militar, em constante interação ali, iniciaram buscas por toda a cidade e os arredores ali e conseguiram identificar os indivíduos. Com eles, a polícia conseguiu recuperar o dinheiro que foi subtraído, né? E eu vou dizer pra você, viu? A polícia ali de Santa Rita do Rio Parque e Bataguaçu trabalhando em conjunto e dando a resposta que a população necessita. Olha aí o dinheiro aí, ó. Cerca de mais de 6 mil reais. 6.789 reais que foi furtado. Furtado não, né? Foi roubado, porque os indivíduos chegaram lá, mão armada, meteram o canhão, falaram, ó, passa aí o dinheiro e tal. Mas isso aí, meu querido, é o que a gente fala no meio policial, é a tal da fita dada, né? Alguém já tava de olho ali, passou a fita pros bandidos e os bandidos foram lá e fizeram esse roubo aí. Mas não deu certo, não. A polícia chegou, conseguiu apreender eles e conseguiu recuperar esse dinheiro aí. Menos prejuízo aí pro dono da lotérica, né? E prejuízo foi pra esses bandidos que estão presos. Parabéns à polícia civil, à polícia militar, em conjunto, trabalhando aí, prendendo esses indivíduos e devolvendo o dinheiro ao cidadão de bem. Aquele que trabalha, né? Às vezes o cara trabalha, trabalha, trabalha pra abrir uma lotérica e o cara vai lá, mete o canhão, rouba o dinheiro do dia e acaba se dando mal depois, né? Ele se dá mal depois porque a ação da polícia aqui no Mato Grosso do Sul é efetiva. Mais uma vez, parabéns aos policiais.